Em uma terra seca, castigada pelo sol, as abelhas trabalham tendo que viajar até 3 quilômetros por dia em busca de pólen e água. Mas sem as chuvas, a vegetação da Caatinga não segura a florada nem os reservatórios do precioso líquido. Há picultores da zona rural de Mossoró que sobrevivem da colheita do mel e do beneficiamento de outros produtos feitos pelas abelhas, dão uma mãozinha à mãe natureza ofertando alimentação às colmeias. Tudo isso na esperança de não serem abandonados. Esse ano de 2016 está fazendo seis anos que a gente não tem uma safra regular. Eu comecei na picultura com 80 colmeias, hoje eu tenho 220. Assim, eu tenho uma capacidade de produção de no mínimo 10 mil quilos de mel. Em média, a produção de mel no Rio Grande do Norte teve redução de 80%. O próprio apicultor, Geomar Neves, é um exemplo. Viu a produção cair de 15 toneladas em 2011 para menos de 300 quilos neste ano. Para a gente, a gente que vive só da apicultura, é um fator negativo. No semiárido, áreas irrigadas poderiam ser um oásis para as abelhas. Mas perto das fazendas que praticam o agronegócio, com a monocultura do melão e uso intensivo de agrotóxicos, a vida das abelhas corre sério risco. Aqui no Nordeste da região, o problema da estiagem é o principal problema. É ao ponto de ter apicultor que perdeu até 90%. São cinco anos de seca. Esperamos que a chuva chegasse em janeiro, ela foi pontual. E está difícil para manter as abelhas na colmeia. O outro problema que nós temos, mas esse é um problema que é regional e pontual com relação aos apicultores que tem perto das áreas de fruticultura, é com questão aos agrotóxicos, que aí realmente tem causado mortalidade nas colmeias. Por causa das secas consecutivas nos últimos cinco anos, os apicultores passaram a conviver com a perda dos enxames. Sem abelhas, a produção de mel caiu ao ponto do produto ter perdido espaço na pauta de exportações do Rio Grande do Norte. Alguns apicultores potiguares estão tendo que adotar algumas medidas paliativas, que custam caro. Uma dessas medidas é alimentar de maneira artificial os enxames. Mais escasso, o valor do quilo do mel já subiu. Leva em conta o que os apicultores gastam na compra com frete de soja orgânica, que vem de longe e só é vendida no atacado. Para a gente manter os poucos que tem, a gente tem que fornecer uma alimentação, porque se a gente não fornecer, elas consequentemente vão embora. E o custo para alimentar não é barato, é um pouco alto o custo. Já técnicas de manejo ofertadas aos apicultores potiguares evitam a suspensão por completo da atividade. Além de rentável, a apicultura é essencial para que não faltem abelhas, dispostas a manterem a polinização das plantas. A agricultura e a mesa de todos agradecem.